Fantasma de tão rápido que foi, o bagulho é doido e cê entende que o bagulho não é boi É clique, é peque, não é leleque-leque, é tipo olhar pro chão e esmagar o inseto É pleque, cê entende como é, aqui não tem a fé, o Zé Mané Que quer tentar me derrubar com o pé, olha pra mim, te esmago com o rim Vai morrer, se for feio, tipo assim, ah, 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 ah Não consigo nem me olhar, ah, 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 alguém venha me salvar Mandem um mascara, vai libertar sua própria vida, porque acabou de se ferrar Barulho pra rima, barulho pra batalha Vou no mascara então, direito de resposta aí, 40 segundos E o que cês querem ver aí galera, eu quero ver sangue Bate nele Boa noite pra geral, boa noite pra todos os manos, todas as minas, mestres de cerimônia Todo mundo que tá contemplando esse belo dia Agregando um movimento hip-hop, pode soltar o beat Ei, ei, sem massagem, sem massagem, mano Ei, ei, sem rua é movimento cultural Mano, o Jota já é meu freguês, não, meu freguês preferencial Se liga, parceiro, mandando na moral, ele já é freguês, pede até nota fiscal Tá ligado, parceiro, eu vou chegando, demorou Oh, 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 mano, tá no filme pornô? Qual é, parceiro? Eu vou chegando, eu mando assim Infelizmente, agora chegou seu fim Tá ligado, boné, tatuagem, isso é comum Enquanto tu se veste com o MC, eu acho comum Não tá ligado, parceiro, é diferente Eu vou rimando, se liga, parceiro, eu mandando um rap mais eloquente Mais eloquente, inteligente, é literatura Misturado na cultura Tá ligado, a minha ideia mista é pura Tá ligado, parceiro, tu é do Brooklyn Mas, parceiro, eu acho que você não é do Quadrado nem da Dom Joaquim